Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanilda Pereira, começando hoje o canal, né gente? Eu já tinha um canal na plataforma e eu resolvi encerrar e abrir outro, né? Conto a peça de vocês, tá bom? Antes de tudo, vamos para o meu abraço de hoje. O meu abraço de hoje vai para... Lila Silva. Lila, um abraço para você. Maria do Carmo Feitosa. Maria, um abraço para você. Cristina Gleice. Cristina, um abraço para você. Dandara. Dandara, um abraço para você. Marina Simplício. Marina, um abraço para você. Cris Chagas. Cris, um abraço para você. E Roseli Martins. Roseli, um abraço para você. O Senhor Jesus abençoe vocês com toda sorte de bênção. Então, gente, esse vídeo de hoje é a abertura do canal, tá bom? E hoje vai ser 20 fatos sobre mim para vocês. Quem não me conhece, muita gente aí me conhece com certeza. Mas quem não me conhece, me conheceram pouco, tá bom? Vamos tomar um cafezinho para não perder o costume. E eu vou falar 20 fatos sobre mim. Vocês aí, agora que é manhã, vocês já tomaram o cafezinho de vocês hoje? Então, esse canal é diversificado, onde você vai encontrar de tudo bom, né? Brincadeiras, receitas, reflexão, cuidado com a pele, cuidado com o corpo. Tudo bom que vocês vão encontrar aqui, tá bom? Então, vamos lá para os 20 fatos sobre mim. Primeiro fato sobre mim. Meu nome é Vanilda Pereira. Tem um complemento aí, gente, que o complemento eu não vou falar porque eu não gosto. Então, Vanilda Pereira, tá bom? Meu nome verdadeiro é Vanilda Pereira. Idade. Segundo fato sobre mim. Segundo fato. Eu tenho 44 anos, sou nascida em 31 de março de 1977. 44 anos. Terceiro fato. Peso. Eu peso 56 quilos, tá bom? Signo. Meu signo é de Ares. Sou o signo de Ares. Quarto fato. Eu calço o número 36 e visto o número 38 a 40. Algumas peças são o número 38, outras chegam a ser 40. É o meu número de vestimenta. Sapato 36 e vestimenta 38, às vezes 40. Filme preferido. Filme preferido é comédia. Filhos. Tenho três filhos. Sendo dois homens e uma mulher. Comida favorita. Gente, eu gosto muito de frutas. E assim, comida, eu gosto muito de lasanha. Mas tem outras preferências também, que eu não sei nem escolher para dizer a verdade para vocês. Mas eu gosto muito de lasanha. Eu gosto muito de carne assada. Então, assim, são várias comidas que é favorita para mim, tá bom? Sonho. Oitavo fato. Tenho o sonho de ir para Israel conhecer a terra santa onde Jesus usou os pés. Um dia, se Deus quiser, eu ainda vou conhecer essa terra. Medo. Eu tenho medo de... Nono fato. Eu tenho medo de perder filhos. Mas eu também tenho muito medo de morrer e ir para o inferno. Então, são dois medos, né? Tenho dois medos que me preocupam muito. Medo de perder filho. Tenho muito medo também de morrer e ir para o inferno. Décimo quarto. Décimo fato. Décimo fato. Eu gosto de música... Gente, eu não sei como é que chamam essas músicas antigamente. Eu acho que não chega a ser sertaneja. Não sou o nome certo que dá. De Paulo Paulino. Teodoro Sampaio. Eu gosto desse estilo de música. Tá bom? Décimo primeiro fato. Tenho depressão ansiosa. Sim, gente. Eu sou diagnosticada com depressão ansiosa. Décimo segundo fato. Sou mineira e moro no Goiás. Se eu sou mineira, eu moro no estado de Goiás. Décimo terceiro fato. Sou cristã. Né? Décimo quinto fato. Característica forte. Uma característica forte minha. Eu não gosto de mimimi, gente. Eu, quando eu tenho que falar, eu falo. Não tem... Sabe? O meu ponto de vista sobre você eu vou dizer. Sabe? Às vezes eu não vou falar palavras... Não vou falar palavras... Às vezes não. Eu não vou falar palavras que vai te ofender, mas eu vou ser franca. Sabe? Então, as minhas coisas... Sim, sim, não, não. Né? Prefiro ouvir a verdade. Né? Pode doer, mas eu prefiro ouvir a verdade. Então, eu acho até uma característica bem forte em mim. Porque eu não gosto de... Disse, me disse. Gente, seja franco. Fala a verdade. Passa. Doer passa, mas seja sincero. Né? É uma característica que eu acho forte em mim. Bebida preferida. Água de coco. Eu não tomo álcool, tá, boa gente? Água de coco e um cafezinho. Eu amo um cafezinho. Né? Vamos tomar café? Só que eu tomo café na parte da manhã. E... Até meio dia. Na parte da tarde eu não tomo mais porque tira o meu sono. Então, café só na parte da manhã. Mas eu amo café e água de coco também. Né? Décimo sétimo oitavo. Décimo sétimo fato sobre mim. Já levei muito não. Gente, a minha vida sempre foi muito não pra mim. Tudo que eu ia fazer não. Sejava um currículo não. Não sei dizer porquê, mas muito não já levei na cara. Sempre não. Eu fico esperando o sim. O que eu não já acerto. É isso mesmo. Quando eu vou falar alguma coisa com alguém, eu já tenho mais esperança pro não. Porque... Pro sim. Porque o não é certeza. Entendeu? Tudo que eu vou fazer, sempre ouvir muito não. Não, não, não. Então, esse é o décimo oitavo fato. Décimo nono fato. Eu gosto de bichos. Décimo nono fato. Eu gosto de bichos, gente. Só que eu não simpatizo muito com o gato. Eu não sei dizer porquê, gente. Assim, eu... Se for pra mim cuidar de um gato, eu cuido. Eu dou comida, dou água. Entendeu? E tudo. Se tiver que catar as fezes dele, eu cato. Tudo direitinho. Mas eu não... Tem um... É como se eu tivesse um receio com o gato. Entendeu? Eu não criaria gato. Mas eu também não... Mal trataria, não. Mas eu não criaria gato. Agora, cachorro. Gosto muito de cachorro. Mas eu gosto de cachorro pitty. Eu gosto de cachorro. Não gosto de cachorro. Gosto muito de cachorro. Mas eu não gosto de cachorro dormir em cima de cama. Eu não gosto de cachorro... Não gosto, gente. Em cima de sofá. Eu não gosto. Cada um do seu quadrado. Gosto muito, mas não. Igual tem gente que beija na boca o cachorro. Que dorme com o cachorro. Que aquela pede de cachorro em cima de cama. Tudo bem. É o direito seu. Mas eu mesma, eu gosto de cachorro, mas não em cima de mim Pega um pouquinho a duro e tchau Né? Gosto muito de bichinhos Adoro bicho igual louro que fala Outros bichinhos, né? Gosto muito Mas, assim Cada um Cada um, né? Então, esse é o décimo Fato E o Ai meu Deus, como é que fala agora? Como é que fala o vídeo? Como é que fala o vídeo? Esqueci, gente Vigésimo fato sobre mim Né? Eu Já sou a vó Sou vó de uma menina linda Né? Elóa Fernanda Que a mãe dela também tem um canal na plataforma Então, eu sou mãe da Elóazinha Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostem Comentem aí no vídeo, deixem o joinha de vocês, tá bom? Não esqueça, tchau pra vocês E até o próximo vídeo